Bom dia, Braga! Ele está chegando para alegrar suas manhãs com muita informação e bom humor! Aqui na Rádio Antena Minho 106, a partir de agora, vocês ficarão na companhia do comunicador do Sorriso Fácil. Com vocês, Leandro Antunes, com o programa Leandro Antunes Show! Bom dia, Braga! Está começando mais um programa Leandro Antunes Show! E para você que está em casa ou está no carro e ainda não me conhece, meu nome é Leandro Antunes, mas desde pequenininho. E prometo a vocês que farei um excelente programa de rádio. Você vai se divertir, se entreter e ficar bem informado aqui de 7 às 8 da manhã. Então fique sintonizado na Rádio 106 FM Antena Minho. E para você que ainda está em casa, meio sonolento, tirando aquele cochilo. Galo João, acorda o povo, Galo João! Acorda! E aí, acordaram? Já deu para despertar? Então agora vamos pedir para o Padre Zezinho interceder por todos nós, por todas as famílias. Sintam-se todos abençoados. E agora, terça-feira, vamos começar com aquele pensamento bacana da minha querida Lidy. Bom dia, Lidy! Qual é o pensamento de hoje? Terça-feira começando e como estão as coisas por aí, Leandro? Por aqui está tudo certo e hoje eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Quantas vezes você já se perguntou, o que eu tenho que fazer para alcançar certo objetivo? Talvez esse seu objetivo seja ganhar mais dinheiro, ter uma promoção no trabalho, ter um relacionamento melhor. Mais, você já se perguntou se de repente, ao invés de você ficar procurando o que fazer para alcançar tal coisa, você já parou para pensar o que você tem que parar de fazer para que algo aconteça? Um exemplo, talvez o seu relacionamento não esteja tão bom e nesse momento você está se perguntando, o que eu tenho que fazer para o meu companheiro mudar? Ou até mesmo, o que eu tenho que fazer para conseguir um novo companheiro? Será que ao invés de ir atrás da resposta, você não deve tentar achar uma pergunta diferente? Exemplo, o que eu tenho que parar de fazer para que algo aconteça ou melhore na minha vida? Será que se você parar de fazer algo, você não irá conseguir a tal promoção desejada no trabalho? Será que ao invés de tentar achar uma fórmula mágica para que algo aconteça, você não deveria somente mudar algumas atitudes? Pensa nisso, eu desejo uma ótima terça-feira para você. Obrigado, Lídia, gostei desse negócio aí, o relacionamento não está legal, o que eu tenho que parar de fazer? Tem que parar de fazer besteira, dar valor para a sua família, para de fazer bobagem, mas agora já escutamos o pensamento do dia, vamos acordar, vamos levantar da cama, para você, minha senhora que já começou a fazer o pequeno almoço, para você que está no carro, Alô, meu amigo motorista do Uber, me dá essa boleia, Alô, meu amigo motorista do táxi que está trabalhando na luta, me dá essa boleia, Bom dia a todos, bom dia! pastores do do mundo, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Grande dê do amor, A criançada já foi sonolenta para a escola, Bom dia, bom dia, bom dia E agora vamos apresentar o nosso time show O nosso time, o time do Leandro Antunes show E vamos dar bom dia pro careca Mais insinuante, sensual e ardente de Braga O meu querido Carlos Costinha Bom dia, Carlos Costinha Olá, olá, Leandro, cá estou eu, Carlos Costinha Para avançar com as principais novidades A nível do futebol nacional português Não percam, já já a seguir Valeu, Costinha, muito obrigado Vamos então agora falar com o meu amigo Lá, lá no Brasil O meu querido Wellington Júnior Bom dia, Wellington Bom dia, Braga Fala, meu parceiro Leandro, tudo certo? Eu, Wellington Júnior Daqui a pouquinho vou estar trazendo para vocês O que de mais importante está acontecendo aqui no futebol brasileiro É daqui a pouco, fiquem ligados Não saem daí Valeu, Wellington, vamos ficar ligados E agora, vamos chamar o meu querido Lá do Brasil, meu querido Márcio Bom dia, Márcio O que você traz das políticas aí, da política brasileira? Bom dia, Leandro Bom dia, ouvintes da Rádio Antena Minho Alô, Braga Tamo junto Márcio Santos na área E daqui a pouquinho Eu trago informações dos bastidores da política Aqui no Brasil É rapidinho Não saiam daí, hein Tá animado, meu parceiro Márcio Animou, animou Bom dia, Braga E tal É isso aí, meu parceiro Apesar da coisa estar feia na política Aí você tá animado Isso é bacana Agora, aquele quadro Aquele quadro que vai dar o que falar Aqui ontem Por motivo de tempo O programa tá começando Nós estamos ajustando ainda o tempo Não deu pra ir ao ar, né Não deu pra nós falarmos com a minha querida Tânia Lee Que é a numerologia do amor Então você que tá me ouvindo agora Você que tá no carro Você que tá em casa Mande pra gente Mande pra gente O seu nome completo Do seu companheiro Da sua companheira Junto com a data de nascimento A história de amor de vocês E a música que marcou o relacionamento A melhor história de amor No fim do mês Vai ganhar um fim de semana Grátis Lá no Limescape Lá no Gerês Um lugar lindíssimo A Tânia Lee É uma numeróloga E vai fazer um mapa numerológico Do amor pra vocês É muito legal esse quadro Então mande pra gente Mande no direct Lá no Conexão Underline Rio Braga Ou mande pro Instagram Leandro Antunes Show E mande lá sua história O nome completo E data de nascimento Vamos dar bom dia então pra ela Bom dia Tânia Bom dia Braga Bom dia ouvintes da Rádio Antena Minho Bom dia Leandro Antunes Show Aqui é Tânia Lee E daqui a pouquinho A gente volta a falar com vocês Sobre numerologia E amor Até já Um beijo grande Até já Tânia Tô gostando dos integrantes hoje Tá todo mundo bem animado hoje Todo mundo Renovou as energias Agora vamos Hoje vamos ter um quadro Vai estrear um quadro aqui hoje Tá com a participação Ao vivo dela A pedidos A minha querida Fabiana Souza Psicóloga Vamos fazer o quadro Pais e Filhos E hoje o tema Alô mamãe Alô papai Que está me ouvindo agora O tema é Birras Como lidar Aquela criança birrenta Que muitas das vezes A gente tá no shopping Vê ela fazendo aquela birra E a gente já fala Ô criança mal criada Então nós vamos receber A nossa querida Fabiana Souza Bom dia Fabiana Bom dia Braga Bom dia Leandro Já estou a caminho dos estúdios Porque daqui a pouco Iremos falar sobre birras Não percam Beijos Então é isso Fabiana Daqui a pouco tá aqui Já O galo já cantou E acordou todo mundo Padre Zezinho Já intercedeu por todos nós Já recebemos a LIDE Com o pensamento do dia Já demos bom dia Pra todo mundo E já apresentei pra vocês A equipe show Então agora tá na hora De começar Vai começar O show A alegria A amizade Mais ondas Da emoção As brincadeiras O riso faço A voz no coração Leandro Antunes Que agita e contagia Leandro Antunes Parceria Vamos juntos Leandro Antunes Show Leandro Antunes Show Esse programa é patrocinado Pelo supermercado Sinal Mágico Vamos faturar Espere um pouquinho Que a Leandro volta já Hoje No Sinal Mágico Coca-Cola Litro e meio 1,35€ Café Dolce Agosto Ardenza Cicali Bondi 16 cápsulas 13,99€ Neste um mel 300g 99 cêntimos Melão verde e melão branco 68 cêntimos O quilo Faz ideia Dos encantos Que a região do Minho Tem para conhecer É tanta beleza Que ficamos Sem palavras Visite locais únicos Mesmo aqui ao lado Com a Joy for Fun Venha conhecer-nos em joyforfun.pt No Facebook Fale connosco Pelo geral Arroba joyforfun.pt Ou ligue O 963-532-434 Joy for Fun A caminho de uma experiência Inimaginável Rocha Albemóveis Há uma década Líder de vendas No Grande Porto Vem a escolher Entre 250 viaturas Sem matuzinhos Aveiro E Barcelos Com preços Desde 1500 euros Viaturas com revisão Totalmente segura Pronta a andar Mais informações Em www.rochaautomovils.pt Na farmácia de Lamaçãs Estamos comprometidos A fornecer As melhores marcas De saúde e beleza Aos melhores preços Para os melhores clientes A farmácia de Lamaçãs Destaca-se pelo serviço Ao cliente Personalizado E da excelência O nosso lema É Sempre a cuidar de si E começando logo por aqui É fácil perceber Que estamos deste lado Por si Visite-nos Venha saborear As delícias De uma pastelaria Especializada Em receitas seguras Para celíacos E alérgicos Conheça a Bona A Bona Oferece uma cozinha Especializada Sem glúten Açúcares Leite E também para vegans Faça a sua encomenda Ligue 253-690-401 Tome nota 253-690-401 Façamos uma visita Em ambiente Totalmente seguro Para celíacos E alérgicos Em Braga Na Rua do Sul A vida é bona Passeios e lazer É com a Tempo de Viagem Por isso programa As suas férias Com os especialistas Tempo de Viagem Uma agência de turismo Com uma equipa experiente Pronta para atender Nos mínimos detalhes Para que aproveite ao máximo Os seus momentos de lazer Fale connosco Agenda uma visita www.tempodeviagem.com Ou liga o 253-628-276 253-628-276 Tempo de Viagem O seu lazer As suas férias Em boa companhia Ouça agora As principais notícias Com o Jornal Correio do Minho Agora vamos para as manchetes Do maior e melhor Jornal da região do Minho O Correio do Minho E é o seguinte galera Está aqui na capa Vitória elimina Feirense E passa a fase de grupos Aqui os cães são felizes Guerreiras já estão na Letônia Para a estreia da Champions Suíça ou Rússia São os possíveis destinos Do esporte clube Braga no playoff Noite Branca em Vizela Convida a festa Grande festa em Vizela Vizela é uma grande festa sempre Braga Braval é referência nacional Em dia do 23º aniversário Famalicão Audição pública para revisão do PDM Já arrancou Essas são as principais notícias As manchetes do maior e melhor Jornal da região do Minho O Correio do Minho Ora acerta em Braga Acerte o seu pelo meu 7 e 21 Repete para mim Leandro Ui até arrepiei Dani 7 e 21 E agora é ela É ela minha querida DJ Verinha Pinheiro Que vai estar sexta-feira no The Truff Aqui em Braga Vamos dançar? Vamos nos animar? Solta aí DJ Verinha Bom dia Bom dia a todos Da Rádio Antena Minho E ouvintes do programa Leandro Antunes Show Quem fala aqui é DJ Verinha Pinheiro Terça-feira aí Já na porta Aqui com a gente E vai ficar melhor ainda Com este remix Que eu vou deixar para você Um ótimo dia Se você voltar para ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mais uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, 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 fica tudo bem Boa, boa. Fica tudo bem, vai ficar tudo bem agora com a nossa ouvinte que está na linha, ou ouvinte que está na linha, que vai passar qual é a emenda de hoje. Solta aí, Mize Fia! Nham, 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 bom dia, com quem que eu falo? Bom dia, meu nome é Cíntia Pereira. Oi Cíntia, mais uma brasileira participando com a gente, tudo bem? Tudo bem. Você acorda cedo ou fomos nós que te acordamos? Não, às vezes eu acordo cedo, mas meu filho está de férias, eu realmente, agora estou acordado um pouquinho mais tarde, mas eu queria ver o programa. Ah, que legal, que bacana, obrigado. Agora fala para mim, Cíntia, o que você vai fazer de almoço aí hoje? Então, como meu filho está aqui de férias, vou fazer uma coisinha bem brasileira, fazer um feijão com aquele tempero brasileiro, e uma carne de forno, orégano, e uma farofinha brasileira também, né? Ô Cíntia, você já aprendeu a nomenclatura das carnes aqui, você já percebeu que é bem diferente? Porque ontem nós também tivemos uma outra brasileira, se não me engano a Ana, nós tivemos ontem, e hoje é outra brasileira, bacana, agradeço a comunidade brasileira que está me acompanhando, também fazendo. Você já pegou a nomenclatura das carnes aqui, que já viu que é diferente? Não, eu estou na fase, estou levando uma surra. Então, quando você tiver uma oportunidade, dá um pulinho lá no Sinal Mágico da loja de Ferreiros, lá o pessoal do talho é brasileiro, e o pessoal vai poder te ajudar, te orientar, ok? Qual é a carne que você vai poder comprar, então, bem bacana, acho que vale a pena você ir lá. Mas completa, a sua carne do forno, você vai pegar a carne, você bota ela inteira, o pedaço, ou vai em bifes? Não, é um pedaço já limpo, não, não é em bifes não, a carne já é bem prática, daqueles que já estão limpas, né? Aí coloca azeite, sal grosso e orégano. Show! E coloca no forno, no Brasil a gente faz com filé, né? Aí coloca no forno, assim, já quente, muito rapidinho, porque ela fica bem tostadinha por fora, e um pouquinho crua por dentro. Nossa, deu fome agora, Cintia, isso é maldade? Sete e meia da manhã, você me mete essa? Olha, Cintia, obrigado, um bom almoço pra você, você agora está concorrendo, na sexta-feira, um vale-compra lá do Sinal Mágico de 25 euros. Na sexta-feira, vamos fazer uma votação, e a melhor ementa, no caso, a melhor receita, vai ganhar esse vale-compra. E quem sabe você não me convida pra comer essa carne aí na sua casa, vai ser um prazer. Ah, tá bom, que ótimo, ó, sucesso aí, queria falar com você, bacana. Obrigado, Cintia, fica com Deus, um bom dia pra você, tudo de bom. Bom dia, querido, tchau. Tchau. Nham, nham, rapaz, essa carne de fogo com sal grosso e orégano, nossa senhora, aquela casquinha já me deu uma fome, me deu uma água na boca, mas vamos dar sequência, vamos chamar ele, vamos falar de esporte, e quem vem trazendo as notícias do esporte aqui de Portugal é ele, o careca insinuante, sensual e ardente aqui de Braga, o nosso querido Carlos Costinha. Toca pra mim, que eu toco pra você. Agora é hora do esporte. Bom dia, Leandro, bom dia, meu povo. É verdade que cá estamos, então, esta terça-feira, para os grandes destaques a nível desportivo, e o grande destaque tem que ser, obviamente, a participação do Futebol Clube Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde os Dragões vão defrontar o Krasnodar da Rússia. Na Rússia, então, os Dragões não vão ter o treinador, seja Conceição no banco, devido a castigo. O motivo desse castigo foi o atraso no regresso ao relevado no encontro da segunda mão com o Liverpool, um jogo a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões da temporada passada. O Porto vai jogar pela primeira vez com a equipa russa do Krasnodar, mas tem conseguido bons resultados contra as formações da Rússia. Então, amanhã, quarta-feira, na primeira mão, na Rússia, os Dragões vão encontrar pela primeira vez a equipa do Krasnodar, que vai ser a quinta equipa russa que os Dragões defrontam nas competições europeias em 14 encontros com conjuntos russos. O Porto apenas perdeu por duas vezes, ambas frente ao Zenit. Na Rússia, os Azuis e Brancos conseguiram cinco vitórias, cedendo um empate e uma derrota até agora, ambos então com a equipa do Zenit de São Petersburgo. O Porto apenas foi uma vez eliminado nas rondas preliminares da Liga dos Campeões de Futebol, qualificando-se em oito ocasiões, com o Krasnodar a ser o décimo adversário dos Dragões nestas pré-eliminatórias. Já no que diz respeito ao panorama nacional e depois dos êxitos na International Champions Cup e na Supertaça, a Liga Portuguesa de Futebol está de volta e o Benfica recebe o regressado Passos de Ferreira já no próximo sábado, no sábado, a partir das 21h30, enquanto o Sporting voa até o Funchal, até a Ilha da Madeira, para defrontar o Marítimo. No domingo, a partir das 18h30, são dois jogos que prometem casa cheia. Já o Futebol com o Porto e depois de terem jogado, então, amanhã, quarta-feira, o desafio da primeira mão da Champions, visitam também o regressado Gil Vicente, no domingo, a partir das 18h30. E é tudo para já quanto a futebol e os principais destaques hoje, nesta terça-feira. Amigo Leandro, grande abraço. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau, meu camarada Costinha. É o seguinte, o Porto vai jogar com o time lá da Rússia. Eu não vou pronunciar esse nome, porque o Costinha, ele pronuncia, ele fala bem russo, morou muitos anos na Rússia, morou também em vários outros países. O Costinha é o cara mais rodado aqui, no bom sentido, aqui da rádio. Não dá para eu pronunciar isso. Agora, ele vai jogar, se não me engano, quarta e domingo, né? Benfica volta a jogar, vai pegar aí uma água de salsicha aí pela frente. O esporte vai lá para a Ilha da Madeira. E é isso, são as principais notícias aqui do Esporte de Portugal. Agora, vamos lá para o Brasil. Vamos lá, vamos chamar meu querido Wellington Júnior. Bom dia, Wellington! Fala, Braga! Tudo certo? Eu, Wellington Júnior, estou voltando para trazer o que de mais importante está acontecendo no futebol brasileiro. Vou começar com o final da rodada do Brasileirão. 3x3 Grêmio e Chapecoense ontem, lá no Sul. Um jogo animado, amigo. Teve VAR no finalzinho, anulando o pênalti do Grêmio. E teve muito gol, gol de tudo quanto era lado. Os dois times continuam numa série sem vitórias. Mas a gente prevê um futuro legal para os dois times, já que o jogo foi bom. Foi um jogo animado. Animado também está a janela de transferência, amigo. E o Flamengo, como sempre, mesmo depois daquela derrota feia para o Bahia, animando isso aí. Está com dinheiro, está trazendo sempre bons jogadores. Jorge Jesus já disse que precisa de um centroavante. E se fala muito aqui no Brasil que Balotelli pode ser esse cara, hein? Tem uma tratativa sendo feita. Balotelli já ouviu algumas propostas do Flamengo. E dizem que pode ser que ele pinte aqui na Gávea. Já pensou o ataque Balotelli-Gabigol? A noite do Rio de Janeiro ia ficar animadíssima, meu amigo Leandro. Eu só quero ver. Animado também ficou o aeroporto de Congonhas com a chegada de Daniel Alves. Daniel Alves chegou para jogar no São Paulo. Vai vestir a 10. Tem contrato até 2022. E pode ser que jogue no meio de campo com o Kuka. Dizem que o Kuka quer fazer dele o que fez com o Ronaldinho Gaúcho. Jogando mais para uma ponta. Sendo um jogador que organizasse o jogo ali pela ponta direita. E até por isso ele trouxe o Juan Fran. Que é o outro lateral. É o lateral espanhol. Vocês conhecem bem ele por aí. Já viram muito jogar. Jogou há muito tempo no Atlético de Madrid. E tem uma característica um pouco mais defensiva. Então ele pode fazer essa ponta ali junto com o Daniel Alves. É isso rapaziada. Amanhã eu volto com mais notícias do futebol brasileiro para vocês aí de Braga. Tamo junto galera. Grêmio Chapecoense 3x3. 3x3 é uma pelada né. 3x3 é uma pelada. Não tem como falar. Teve VAR. Teve VAR. Teve tudo ontem no jogo do Grêmio Chapecoense. Em relação ao Balotelli no Flamengo. Pode ser. Ele está sem clube. De repente ele vai estar chegando aí no Flamengo. Agora esse comentário que você fez do Gabigol e Balotelli nas boates do Rio de Janeiro. Isso vai ser uma maravilha rapaz. Tu imagina. Dois bad boys. Dois bad boys. Balotelli e Gabigol. Não vai dar certo isso. Coitado. Jesus vai ter que operar milagre na vida desses dois. Mas vai ser uma belíssima contratação se vier. Beleza. Beleza. Obrigado Wellington. Agora vamos seguindo. Vamos seguindo com as informações. Vamos seguindo agora com o cenário político. Vamos chamar ele, meu camarada. Marcio, o que você traz de novidade aí pra mim? Vem que coisa legal aí, hein? Cenário político. Fique por dentro do que está acontecendo na política. O destaque por aqui é um assunto que pouca gente gosta. Dinheiro. Vamos fazer um teste? Levanta a mão quem gosta de dinheiro aí. Leandro, não disfarça. Eu vi, hein? Olha só. O governo brasileiro bateu o martelo. E a partir de setembro vai liberar saques do FGTS de contas ativas e inativas. No valor de, no máximo, 500 reais. A intenção do governo é dar uma injeção de ânimo na economia. Que anda meio morna por aqui, sabe? Ele acredita que com essa manobra haja uma movimentação de 2 a 4 bilhões de reais. Dá pra acreditar? 4 bilhões de reais. Enfim, ninguém é obrigado a sacar. Mas aqueles que quiserem vão ter que respeitar algumas regrinhas. Tem um calendário de quem pode sacar primeiro. Tem tipos diferentes de saques. Então, o mais recomendado é você procurar o site da Caixa. Que é www.caixa.gov.br www.caixa.gov.br Enfim, o governo autorizou. Tem um dinheirinho lá. E aí você decide se você paga suas dívidas, se você faz umas comprinhas, se você faz um churrasco. Fala pra mim, Leandro, com 500 reais, o que você faria? Bom, fica a pergunta no ar. Eu vou ficando por aqui, mas eu prometo voltar com mais informações do cenário político brasileiro. Eu sou Márcio Santos, a sua voz do Brasil. Valeu, Leandro! Abraço! Valeu, meu parceiro Márcio! A voz do Brasil! Com 500 merretos, pra quem não sabe que tá aqui em Portugal, 500 as pratas devem dar uns 110 euros, 112 euros, mais ou menos. Dá pra fazer um churrasquinho bacana, né? Ir lá no Sinal Mágico, compra umas carnes bacanas, pá, um carvão, né? E aí, Mizefi, vamos ou não vamos? Cervejinha, dá pra brincar. É uma boa, é uma boa. Pessoal que tá meio que na pindaíba aí no Brasil, sacar 500 pratas não faz mal a ninguém. É isso! Valeu, rapaziada! Esse programa é patrocinado pelo supermercado Sinal Mágico. Hoje, no Sinal Mágico. Coca-Cola, litro e meio, 1,35 euro. Café Dolce Agosto Ardenza. Cicali Bondi, 16 cápsulas. 3,99 euros. Neste um mel, 300 gramas. 99 cêntimos. Melão verde e melão branco. 68 cêntimos o quilo. Faz ideia dos encantos que a região do Minho tem para conhecer. É tanta beleza que ficamos sem palavras. Visite locais únicos, mesmo aqui ao lado, com a Joy for Fun. Venha conhecer-nos em joyforfun.pt no Facebook. Fale connosco pelo geral arroba joyforfun.pt ou ligue o 963-532-434. Joy for Fun. A caminho de uma experiência inimaginável. Rocha Automóveis. Há uma década, líder de vendas no Grande Porto. Vem a escolher entre 250 viaturas, em Matosinhos, Aveiro e Barcelos, com preços desde 1.500 euros. Viaturas com revisão totalmente segura, pronta a andar. Mais informações em www.rochaautomóveis.pt Na Farmácia de Lamaçães, estamos comprometidos a fornecer as melhores marcas de saúde e beleza aos melhores preços para os melhores clientes. A Farmácia de Lamaçães destaca-se pelo serviço ao cliente personalizado e da excelência. O nosso lema é sempre cuidar de si. E começando logo por aqui, é fácil perceber que estamos deste lado por si. Visite-nos. Venha saborear as delícias de uma pastelaria especializada em receitas seguras para celíacos e alérgicos. Conheça a Bona. A Bona oferece uma cozinha especializada sem glúten, açúcares, leite e também para vegans. Faça a sua encomenda. Ligue 253-690-401. Tome nota. 253-690-401. Façamos uma visita em ambiente totalmente seguro para celíacos e alérgicos. Em Braga, na Rua do Sul, a vida é bona. Passeios e lazer é com a Tempo de Viagem. Por isso, programa as suas férias com os especialistas. Tempo de Viagem. Uma agência de turismo com uma equipa experiente. Pronta para atender nos mínimos detalhes. Para que aproveite ao máximo os seus momentos de lazer. Fale connosco. Agenda uma visita. www.tempodeviagem.com Ou liga o 253-628-276. 253-628-276. Tempo de Viagem. O seu lazer. As suas férias em boa companhia. Hora certa em Braga. Acerte o seu pelo meu. 7h40. Repete para mim, Leandro. Assim eu me apaixono, Dani. 7h40. Às vezes, sente que mesmo após aplicar o seu protetor solar, não obtém a proteção desejada? Sabia que existem erros comuns que qualquer pessoa pode cometer, originando as posições solares excessivas? Por exemplo, primeiro, economizar na quantidade de protetores. A maioria das pessoas não aplica a quantidade adequada de protetor solar. Assim, para aplicar a quantidade necessária e atingir o fator de protetor solar descrito na embalagem, deve seguir a regra da colher de chá. Para o rosto, braço e pescoço, deve aplicar mais de meia colher de chá para cada área. 3 mililitros. E para cada perna, tronco e costas, deve aplicar mais de uma colher de chá para cada área. 6 mililitros. Não se esqueça de aplicar também nas áreas mais fáceis de serem esquecidas. Nas orelhas, nas mãos e nos pés. Segundo, utilizar o protetor apenas em dias de sol. Não é apenas nos dias solaringos que os raios solares são mais agressivos. Os mesmos agridem e envelhecem a pele diariamente. Por esta razão, deve proteger-se do sol todos os dias do ano, mesmo nos dias mais nublados. Terceiro, escolher o protetor solar errado para o seu tipo de pele. A escolha errada do protetor solar pode levar ao agravamento de problemas dermatológicos. Consoante o tipo de pele, sensível, oleosa ou com tendência acneica ou mesmo seca, deve ser escolhido um protetor solar com as características adequadas. Deve ainda ser adequado o fator de proteção solar ao seu tom de pele, pois tanto as peles claras como as escuras necessitam de proteção solar. Quarto, esquecer de reaplicar o protetor ao longo do dia. Deve aplicar o protetor solar 30 minutos antes da exposição solar e renovar a aplicação de duas em duas horas ou sempre que molhar a pele, no mar, na piscina ou por transpiração. Quinto, utilizar um protetor solar fora de prazo. Quando um protetor solar fica fora de prazo, existem constituintes da sua formulação que entram em degradação e agridem a pele, causando algumas irritações. Além de que, o seu fator de proteção solar diminui, pondo em risco a sua proteção. Após a sua abertura, o número de meses de validade em um protetor é de normalmente 12 meses, sendo conservado em condições adequadas de temperatura e de umidade. Lembre-se, não basta apenas aplicar o protetor solar, evite os erros e proteja-se. Vamos proteger a nossa pele. Essas aí foram as dicas da Farmácia Lamaçãs. Quem ainda não conhece a Farmácia Lamaçãs, dá um pulinho lá. Pra você que é brasileiro, tá tendo alguma dificuldade em relação a nomes, né? Nomes diferentes de medicamentos. A Farmácia Lamaçãs tem uma equipe preparada pra receber o brasileiro lá. Pra orientar, pra explicar a nomenclatura de um, de outro. E essa dica foi sobre o protetor solar, que nós brasileiros já sabemos muito bem a importância do protetor solar, não só quando tá o sol brilhando, né? O protetor solar é sempre muito importante pra proteger a nossa pele. Uma dica que eu achei interessante aí da Farmácia Lamaçãs foi a questão do prazo de validade. Que além de não fazer efeito, né? Não fazer efeito na pele, ainda pode gerar problemas pra sua saúde. Então, fique atento, dê um pulinho na Farmácia Lamaçãs que eles vão ter sempre pra vocês alguma dica muito importante. E agora, seguindo, vamos receber aqui. Eu estou muito feliz, feliz em poder contar com a minha querida psicóloga, amiga Fabiana Souza. Agora, todas as terça-feiras, eu acordando ela bem cedo pra vir pra cá e pra falar no quadro Pais e Filhos. E o tema de hoje é Birras, como lidar? Bom dia, Fabiana. Bom dia, Leandro. Bom dia, Braga. Tudo bem? Tudo bem. Tá bem disposta, como falava o Matheus? Tô bem disposta, como falava o Matheus de tarde. Agora, eu tô bem disposta de manhã. Fabiana, vamos lá. Hoje, assim, o nosso programa, ele tem um tempo mais curto. Como que é lidar com essa birra? E por que dessa birra? Vou emendar logo duas perguntas, né? Como lidar com a birra? O porquê que acontece a birra? Em que momento da idade da criança começa a surgir essa questão? Bom, o momento acontece desde muito pequeno. Quando a criança começa a ter autonomia motora, ela já começa a fazer alguma birra. Então, por exemplo, a criança com oito, nove meses começa a engatinhar e em alguns momentos nós temos que segurar essa criança porque ela não pode estar engatinhando onde ela quer. E aí ela já começa a fazer birra. Então, a birra já começa desde muito pequeno. Mas, geralmente, os pais só começam a achar que a criança faz birra perto dos dois anos, que é quando ela começa a se jogar no chão, quando ela começa a ficar gritando, ou querer bater na mãe, ou querer bater no pai. E aí só percebe nesse momento. Mas, na verdade, já acontecia anteriormente. Então, a birra vai começar, geralmente, entre nove meses, que é quando começa a engatinhar, até aos cinco, seis anos. Depois isso passa. Por que que acontece? São diversos fatores. As crianças ainda não estão preparadas psicologicamente e não sabem lidar com a frustração, que é um sentimento, e ela começa a ser muito explosiva. Tudo aquilo que ela não consegue, ela explode, porque ela não consegue lidar com esse sentimento. A segunda coisa também que acontece, a birra, é porque a criança ainda não sabe se expressar, ela ainda não tem linguagem. Então, a forma dela dizer que está descontente com a situação é realmente a birra. E como é que nós vamos lidar com esta birra? Para cada faixa etária, nós vamos ter uma situação diferente para lidar. Se a criança for muito pequena... Porque a birra, ela perdura, né? Ela vai perdurar, até aos cinco anos. Até aos cinco anos. Depois ela vai mudar, né? Aí depois vai mudar o nome, né? Só vai mudar o nome, mas vai continuar também. Que a birra nada mais é do que uma reação à frustração. Isso. Então, ela vai mudar. Aí chega na adolescência, ela também vai ter, mas com outro nome. Então, o que nós temos que fazer? Quando a criança é muito pequena, não tem muito jeito. Quando ela estiver com meses ali, que não pode engatear, que vai colocar a vida dela em perigo, não tem o que fazer. É falar, não pode, pega a criança e sai dali. Não tem muita explicação para dar. Aos dois anos também, não adianta fazer explicações enormes para a criança. E nos dois anos, geralmente, de dois, três anos, são as piores. Porque você está no shopping, você está num lugar público e a criança se joga no chão e começa a gritar. É quando o outro olha para o filho dos outros e fala, nossa, que criança mal criada. Que criança mal educada. Se fosse o meu filho, ah, não seria assim. E aí, no final, é assim. Porque toda criança, a maioria das crianças vão fazer isso. Então, nesse momento dos dois aos três anos, são as piores. São os piores momentos para os pais, porque eles se sentem envergonhados, né? Estão sendo acusados socialmente, vai ser acusado. Mas o que a gente tem que entender? Vão acontecer essas coisas e os pais não precisam se preocupar. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. E a dica que nós temos é no momento que a criança se joga no chão e começa a fazer esse tipo de atitude, é esperar a criança passar um pouquinho. Porque se você for conversar com ela naquele momento, não vai adiantar, ela está com uma raiva mesmo. Então, se você vai falar, você vai falar com ninguém. Porque quando a gente está com raiva, a gente não ouve. Naquele momento, a criança também não vai te ouvir. Então, não adianta falar. Se ela estiver com perigo de se machucar, é colocar no colo e tirar daquele lugar. Se ela não estiver com risco de se machucar, é sentar ali, olhar, esperar ela passar. E uma outra coisa importante. Se ela fez uma birra, é porque houve um não ali. Ou não porque ela não podia tomar o sorvete, ou não porque ela quer um brinquedo e o pai vai dizer que não. Ou porque ela não quer almoçar. Houve uma negação. Independente da birra que ele faça ou do lugar que você esteja, não ceda. Se o pai ou a mãe já disseram, não é não. E deixa a birra. Deixa a birra. Depois que ele estiver mais calmo, você vai pegar ele, vai tirar daquele lugar público e vai conversar com ele. Mas aos dois anos, uma conversa curta. E vai explicar o que ele fez não foi bom, que aquilo não deve acontecer, que existem outras formas dele ficar chateado. E você pode explicar que você ficou chateado porque você recebeu um não, mas não é dessa maneira. E se isso for realmente uma coisa que aconteça várias vezes, antes de você sair, você combine com o seu filho. Como é que ele pode expressar a frustração? E se ele fizer isso, e aí vocês dois vão combinar qual vai ser a sanção para ele neste momento. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, a não ser aquilo que nós sempre falamos, a conversa. E a conversa tem que começar desde cedo. Desde cedo. Fabiana, a sua participação hoje, infelizmente, vai ser curtinha. Mas eu acho ótima. Nós estamos ajustando ainda o programa, estamos ainda pegando o time das coisas. Mas assim, eu lhe agradeço imensamente por você aceitar o meu convite de participar aqui. A sua participação é fundamental para todos os nossos ouvintes. Então, eu já deixo aqui o recado a todos os ouvintes. Você mãe que está em casa, você pai que está no carro, ou mãe que está no carro, mande as mensagens para o Instagram ou para o e-mail mesmo, leandrosenabotafogo arroba gmail.com ou o Instagram conexão underline rio braga fazendo perguntas sobre como você deve se comportar diante, mediante alguma situação do seu filho, alguma coisa que esteja ocorrendo, que a nossa querida Fabiana vai estar aqui na terça que vem para poder responder. Fabiana, muito obrigado, que você tenha um excelente dia, uma excelente semana. Obrigada, gente. Parabéns a toda a equipe. o programa está show. Ah, obrigado. Beijo, beijo, beijo. Bom, gente, vamos seguindo, vamos seguindo. Fabiana, fica com a gente para escutar o quadro da Numerologia do Amor, pode ser? Vamos ligar sim, com certeza. Então vamos lá, vamos receber agora a nossa querida Tânia Lee que tem uma história de um casal muito bacana. Tânia Lee, agora vai, Tânia. Beijo, vem, 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 vem daí. A Numerologia do Amor com Tânia Lee. Bom dia, ouvintes da rádio Antena Minion, bom dia, Braga, bom dia, Leandro Antunes Show, Até o Fim. Sim, gente, essa música linda faz parte da trilha sonora do Encontro Amoroso de um casal que a gente vai falar agora pela Numerologia. Eu sou Tânia Lee, numeróloga cabalista, e a gente vai falar um pouquinho dessa história linda de um jovem casal, Gabriela e Paulo. Vou contar um pouquinho da história deles, é bem interessante, eles se conheceram pelo Instagram, esse amor, começou pelas redes sociais, e ficaram trocando corações um com o outro, mensagens amorosas um com o outro, mas não deu, né? Não deu porque o coração fala mais alto e eles acabaram se encontrando pessoalmente. Sim, o Paulo, ele é português, de Braga, e a Gabriela é do Rio de Janeiro. Mas essa paixão foi tão grande que Paulo resolveu ir para o Brasil no ano passado, em 2018, para ir de encontro com a Gabriela, para se conhecerem pessoalmente. E eles passaram no Brasil 12 dias maravilhosos, nem perceberam esses momentos de tão bom que foi, e não perceberam que 12 dias se passaram. Então, o Paulo convidou também a Gabriela para vir a Portugal, e eles ficaram juntos também aqui, num encontro, num concerto do Agir, numa festa de São João. E esse amor vem crescendo cada vez mais e cada vez mais, e hoje eles pretendem ainda esse ano ficarem juntos aqui nas terras bracarenses. É um projeto de vida desses dois meninos que estão muito apaixonados, e a gente vai dar uma olhadinha pela numerologia, como é que eles se comportam aqui na relação amorosa. Então, o Paulo, ele nasceu em 85, e a Gabriela em 96. O Paulo, ele tem o número 3 como o número do amor, e ele ama a Gabriela de forma criativa, de forma intuitiva, de forma, trocando sociabilidades, viagens, é o que encanta o Paulo, né? A Gabriela, ela já ama o Paulo com o número 9, ela tem o 9 no número do amor, então é aquela pessoa que gosta do romantismo, gosta da beleza, gosta de ser cortejada, e também gosta de uma relação firme, duradoura, algo concreto na vida dela como amor, então ela leva o amor realmente de forma muito séria, ela trabalha o amor dentro dela de forma muito séria e muito concreta também. Só que a Gabriela, ela é um pouco agitada mentalmente, ela tem uma mente muito acelerada, e dentro da numerologia, o casal, eles comportam-se como uma relação atrativa, ou seja, aquela relação que tem tudo para dar certo, aquela relação para o resto da vida, porque eles vão bem em todas as áreas, tanto como amigos, como amantes, como parceiros, então é uma relação muito completa, um complementa o outro, e a gente vê aqui um cenário bastante interessante, bastante longe para esse casal, que como diz essa música linda que eles escolheram como tema do amor deles, até o fim, e é isso que a gente consegue ver com esses números belíssimos aqui pela numerologia cabalística. Quero agradecer aqui ao casal Gabriela e Paulo, desejar até o fim, até o fim, até o fim, e agradecer a todos os ouvintes, Leandro, muito obrigada também, até amanhã, quero deixar à disposição de vocês aqui os meus contatos nas redes sociais para que vocês conheçam um pouquinho mais o meu trabalho como numeróloga, então no Instagram eu estou como arroba tânialinumeróloga2 e o tânia é com Y e no Facebook vocês me acham também como tânialinumeróloga tudo junto, tá bom gente? Então agradeço mais uma vez, um grande abraço para todo mundo e até amanhã, Leandro, um beijo grande. Beijo Tânia, um beijo também para Gabriela e Paulo, belíssima história de amor, um português de braga e uma brasileira, bem bacana, se conheceram pela internet, desejo muito sucesso para vocês, muito amor, só que perdure esse amor aí, Agora a Tânia falou um negócio que toda mulher gosta, parece que a nossa querida Gabriela gosta de ser cortejada, qual é a mulher que não gosta de ser cortejada? Ih, acabou, já? Já? Gente, obrigado, 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 até amanhã, se Deus quiser, um beijo para minha querida dona de casa, um beijo para o meu amigo do Uber, um abraço para o meu amigo taxista, me dê essa boleia durante o dia, um beijo para todo mundo, mil dada, que está indo agora para a escola, um abraço, tchau, acabou, acabou, valeu, 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 valeu Pinto, obrigado, valeu, 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 esse programa é patrocinado pelo supermercado Sinal Mágico, hoje, no Sinal Mágico, Coca-Cola, litro e meio, 1,35€, café Dolce Gusto Ardenza, Cicali Bondi, 16 cápsulas, 13,99€, nesta um mel, 300 gramas, 99 cêntimos, melão verde e melão branco, 68 cêntimos o quilo, faz ideia dos encantos que a região do Minho tem para conhecer, é tanta beleza, que ficamos sem palavras, visite locais únicos, mesmo aqui ao lado, com a Joy for Fun, venha conhecer-nos em joyforfun.pt no Facebook, fale connosco, pelo geral, arroba joyforfun.pt ou ligue o 963-532-434, Joy for Fun, a caminho de uma experiência inimaginável. Rocha Automóveis, há uma década, líder de vendas no Grande Porto, vem a escolher entre 250 viaturas, tem Matosinhos, Aveiro e Barcelos, com preços desde 1500€. Viaturas com revisão totalmente segura, pronta a andar. Mais informações em www.rochaautomóveis.pt Na Farmácia de Lamaçãs, estamos comprometidos a fornecer as melhores marcas de saúde e beleza, aos melhores preços, para os melhores clientes. A Farmácia de Lamaçãs, destaca-se pelo serviço ao cliente personalizado e da excelência. O nosso lema é sempre cuidar de si. E começando logo por aqui, é fácil perceber que estamos deste lado por si. Visite-nos. Venha saborear as delícias de uma pastelaria especializada em receitas seguras para celíacos e alérgicos. Conheça a Bona. A Bona oferece uma cozinha especializada sem glúten, açúcares, leite e também para vegans. Faça a sua encomenda. Ligue 253-690-401. Tome nota. 253-690-401. Faça-nos uma visita em ambiente totalmente seguro para celíacos e alérgicos. Em Braga, no Rua do Sol, a vida é bona. Passeios e lazer é com a Tempo de Viagem. Por isso, programa as suas férias com os especialistas. Tempo de Viagem, uma agência de turismo com uma equipa experiente, pronta para atender nos mínimos detalhes para que aproveite ao máximo os seus momentos de lazer. Fale connosco, agenda uma visita. www.tempodeviagem.com Ou liga o 253-628-276. 253-628-276. Tempo de Viagem. Use o seu lazer. As suas férias em boa companhia.